Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje vamos falar aqui um pouquinho do jogo de ontem, um pós-jogo de ontem em São Paulo e Fluminense 0x0. Também vou falar pra vocês a respeito do interesse do São Paulo no Germancano. Vamos falar aqui a respeito do Gabriel Sara, que tá muito hypado lá fora, talvez mais do que aqui dentro do Brasil. E vou te falar sobre o interesse aí nesse jogador. E também vamos falar do salário do João Rojas, que ele vai receber a partir de agora. O que teve nesse novo contrato aí que ele assinou pra renovar com o Tricolor. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o like. Deixa o like aí pra ajudar na recomendação do vídeo. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito o vídeo todos os dias aqui. Falando do São Paulo, falando do nosso Tricolor, com as notícias atualizadas aí pra você. E também lembrar que o link do meu site pra você comprar sua camisa de time tá aí na descrição. Assim como todas as minhas redes sociais. Twitter, Twitch, TikTok e Instagram. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Rapaziada, ontem o São Paulo foi enfrentar o Fluminense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo no Morumbi em que o São Paulo fez o primeiro tempo horroroso. Pra mim foi o pior primeiro tempo da temporada do São Paulo até aqui. Mas como eu já tinha adiantado pra vocês e quem segue lá no Instagram tá ligado, que eu falei que o Fluminense é um time chatíssimo. É um time enjoado. E desde o começo da temporada tem sido assim. Eu alertei que a campanha dos caras pela Copa Libertadores tem sido muito boa. E na minha opinião, eu prefiro evitar o Fluminense na Libertadores. Que eles caiam com outro adversário aí na próxima fase da competição. Eu prefiro isso do que cair direto com o São Paulo pelas oitavas de final. É um time ardido, chato. E principalmente, o jogo do São Paulo não encaixa com o jogo do Fluminense. Quando eu falei isso lá na página, muita gente falou. Ah, você tá com medo do Fluminense? Ficar com medo do Fluminense é o fim. Não é bem que eu estou com medo do Fluminense. Eu acho que o São Paulo tem adversários mais fáceis, com mais nome até que sejam mais fáceis, do que pegar de cara o Fluminense. Vocês viram ontem que o jogo contra esse time é enganchado. É horrível e eles não são nada bobos. Tem muitos jogadores aí de qualidade. Inclusive o Fred, que não jogou ontem. Podem dar muito trabalho aí pro São Paulo, certamente, nas oitavas de final. Então eu prefiro que o Fluminense caia com outra equipe do que cair direto com o São Paulo com esse jogo chato que eles têm. Falando especificamente do jogo de ontem, né? O pênalti no Abel Hernandes, eu acho que poderia não ser marcado. Mas não achei um absurdo ser marcado. O Igor Vinicius, ele tem essa mania de ter uma força desproporcional em alguns lances. Então eu entendo a marcação do pênalti, né? O Miranda ali fez o trabalho dele. Ele realmente é muito ídolo. Atrapalhou até a última segunda ali a cobrança de pênalti do Nenê. E o Volpi mais uma vez pegando o pênalti, né? Que goleiro é o Thiago Volpi? Como é completo esse goleiro? Muita gente pode achar aí que ele não tá à altura do São Paulo, mas eu discordo. Eu acho que se o São Paulo chegar numa decisão de Copa do Brasil ou de Libertadores ou até em fases decisivas do Campeonato Brasileiro, o Thiago Volpi é o goleiro suficiente pra que o São Paulo possa ganhar um título. O São Paulo não vai perder um título por falta de qualidade do Thiago Volpi. Segundo tempo do São Paulo foi bem melhor ali com a entrada do Rojas, que foi pra mim o principal jogador ali do segundo tempo. E teve também um lance polêmico ali de pênalti em cima do Rojas. Outro pênalti que eu não achei que aconteceu, cara. Beleza, o jogador do Fluminense realmente encosta ali no Rojas. Mas eu acho que não foi o suficiente pra desequilibrar o jogador do São Paulo. Contato normal de jogo, ele esbarrou no jogador do Fluminense e acabou perdendo um gol, cara. Que foi claro, ele pênalti assim, clara de gol. E não dava pra ter perdido aquilo dali. Na sequência do segundo tempo, ele ainda tem outra oportunidade, que ele corta muito bem o zagueiro do Fluminense e chuta pra defesa do goleiro ali do Fluminense. Só que ali ele tava impedido. Então nem se ele fizesse o gol, valeria aquele lance. Eu gostei do São Paulo no segundo tempo. Não foi também aquela coisa perfeita, né? Dava pra ter ganho o jogo ali no segundo tempo. E ainda bem que a gente não tomou aquele gol de pênalti. Porém, o empate pra primeiro jogo, pós ressaca ainda de título, é totalmente compreensível. Realmente, quem tá criticando o elenco do São Paulo pelo empate de ontem, não conhece a força desse Fluminense, que tá sendo muito bem treinado pelo Roger Machado nessa temporada. Então, fica de olho aí no Fluminense, cara. É o time que vai dar trabalho pra quem ele enfrentar na Libertadores daqui pra frente. Galera, e como eu falei aí pra vocês nos últimos vídeos, o Rojas renovou o contrato com o São Paulo finalmente. E já no jogo de ontem, foi um jogador interessante aí pra entrar no segundo tempo. Ele realmente tem qualidade, sabe jogar bola, cara. E a dúvida que ficou no ar é quanto realmente o Rojas vai receber com esse contrato renovado. Quanto que ele vai receber a partir de agora? Até porque a gente sabia que a pedida salarial era em torno de R$ 400 mil pra renovar. E o São Paulo deixou muito claro que não ia aceitar esse valor aí para o novo contrato do Rojas. Mesmo assim, ele renovou. E nós confirmamos a informação de que o novo salário do Rojas é o mesmo. O Rojas vai continuar recebendo R$ 180 mil mensais, porém tendo aí como vantagem nesse novo contrato que ele tem algumas metas pra serem atingidas. Caso ele atinja essas metas, o jogador receberá um aumento no seu salário, receberá bônus em seu salário. Mas ainda algo muito longe desses R$ 400 mil que era o que o empresário dele queria. Então eu acho que mais uma vez, cara, meus parabéns pra diretoria do São Paulo. Conduziu muito bem essa renovação de contrato. Acertou nos valores. E ainda deu um incentivo pro jogador estar jogando muito, né? Colocam as metas aí. Se ele chegar na meta, dá uma bonificação pra ele. E o Rojas acredita plenamente sua capacidade para atingir essas metas e aceitou o contrato. Muito bem pro Rojas também. Rapaziada, agora vamos falar do Gabriel Sara, que depois que voltou de contusão tem sido um jogador importante ali para o ataque do São Paulo. Vem sendo utilizado ali como uma espécie de segundo atacante. E nesse momento que a gente tá pensando na contratação ali de um cara, de centroavante ou de atacantes para o elenco, ele tem suprido bem a ausência desse jogador no elenco do São Paulo. Realmente não deve ser nada fácil jogar ali ao lado do Pablo. Até porque o Pablo atrapalha muito o ataque do São Paulo. E o Gabriel Sara, pelo menos no jogo de ontem, não foi bem. Porém, mesmo assim, ele tem sido um jogador importantíssimo para o esquema do Crespo. E o jornal local lá da Itália, o Corriello dell'Esport, destacou a importância do jogador Gabriel Sara para o esquema do Crespo. Não é novidade pra ninguém que os países lá da Europa estão acompanhando, sim, a trajetória do Crespo aqui pelo São Paulo. Estão de olho. E eu acho que possivelmente mais pra frente, talvez no próximo ano, algum time da Itália já vai levar o Crespo daqui, cara. Infelizmente é um treinador muito qualificado, eu falei isso mesmo quando o São Paulo ainda estava interessado naquele Villas Boas lá do Olympique Marseille. Eu falei pra vocês, o Crespo é o mais qualificado, o mais pronto. E falaram muito bem, cara, rasgaram elogios ao Gabriel Sara. E eu já falei pra vocês também lá no Instagram que o Gabriel Sara tem muitas qualidades de jogador que geralmente vai pra Europa. É um jogador muito completo, ele chuta, ele corre, ele pensa o jogo, é muito bom taticamente. Então, não se impressione se nesse jogador, esse que o São Paulo deve vender aí nos próximos meses, um deles seja o Gabriel Sara. Ele é um jogador preparadíssimo já pra jogar na Europa e se desenvolver na Europa. Ele já tá se destacando aqui no time do Crespo, ele já é um jogador diferenciado a nível de Brasil. E acho realmente que o próximo passo, ele rendeu uma bela duma grana aí pro São Paulo e ser transferido pra algum time da Europa pra ser lapidado, pra ser uma joia lapidada aí lá na Europa, como vencendo o Anthony lá no Ajax. Aí fica meu adendo, eu espero que a diretoria saiba vender bem o Gabriel Sara. A diretoria do São Paulo já vem atuando bem em vários aspectos e espero que a venda de jogadores da base, essas joias que nós temos, seja mais um deles. Rapaziada, o jogador que São Paulo está atrás, como vocês sabem aí, o São Paulo continua na busca por um centroavante para o elenco. São Paulo sabe, a diretoria sabe que o Pablo não está à altura de ser titular desse elenco e continua aí na busca por um centroavante. E o nome da vez é o Germancano que o São Paulo já sondou, o próprio Belmonte já falou que o São Paulo já sondou pro Germancano e continua aí tentando a negociação do jogador. O presidente Júlio Cazares, que não é besta nem nada, na verdade ele é muito bom em marketing, comentou o seguinte, rapaziada, aproveitou aí o lançamento do sócio-torcedor e falou que com um número grande de adesões, pode ser que São Paulo consiga trazer o centroavante. Na verdade, São Paulo já sabe que precisa trazer o centroavante, né? Mas o presidente aproveitou pra incentivar ainda mais aí os torcedores a aderir o novo plano de sócio-torcedor que já falei aqui pra vocês, está fantástico. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, comenta aí abaixo sobre as notícias e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.